Tá então a nossa receita culinária de hoje, preparem-se para anotar, já vou deixar meu beijo grande ao vivo aqui porque a nossa receita já foi gravada, tá bom? E amanhã eu espero de novo com a sua audiência contar, uma e meia, tá? É, salmão, a moda do chefe, todos os detalhes a partir de agora, vamos aprender, vamos pra lá! E esse é o momento da gente aprender a fazer alguma coisa diferente, gostosa, saborosa e bonita, sobretudo, não é? É a hora da gente criar aqui, junto com o Vitor Araújo, nosso chefe de cozinha, um prato diferente e hoje a nossa receita é... Salmão, a moda do chefe. Fácil de fazer? É um prato facílimo de fazer, é bem diferente, né? É uma receita que eu mesmo me laborei, né? Salmão, a moda do chefe, e atenção, um quilo de salmão, cinco dentes de alho, duas colheres de sopa de alcapar, três batatas, uma cebola média picada, três tomates grandes, sem semente e também picados, viu? Cem gramas de azeitonas pretas, uma colher de pimenta do reino verde em conserva, que aliás você pode substituir pela pimenta calabresa também. Três batatas grandes em rodelas, meio pé de brócolis, para dar um sabor especial, meio copo de azeite, sal, a ginomoto e a cebolinha verde picadinha a gosto. E vamos ao modo de preparar o nosso salmão, a moda do chefe com Vitor Araújo. Bem gente, para começar o nosso prato, eu vou pegar uma cebola, os talos do brócolis que eu utilizei, e os fiapos do salmão, né? E uma assim de salsinha, para a gente fazer o caldo que vai ser usado no salmão, para a gente não jogar uma água só no salmão. Então a gente vai fazer um caldo aqui com esses restos, com essas sobras de brócolis, de cebola, do salmão. A gente vai fazer um caldo que a gente vai utilizar ele no salmão. Agora vamos deixar ele cozinhando aí. Enquanto isso, a gente vai fazendo o preparo da base para o salmão. Que é muito importante um prato ter uma boa base, como qualquer coisa, né? Nós vamos pôr meio copo americano de azeite de oliva. O alho, o alho picadinho. Bastante alho, pode caprichar mesmo. Vamos deixar esse alho dourar, ficar bem douradinho. A hora que ele ficar bem douradinho, a gente joga as alcaparras. Bem, o alho já está bem amarelinho, olha. Já está bem bonito o alho. Agora a gente joga as alcaparras. Dá aquela citada assim, olha. E deixa ela dar uma citadinha legal. E saiu todo esse sabor especial que a alcaparra tem. Deu uma citadinha na alcaparra, já joga a cebola. Aí a gente já vai colocar o tomate. Vamos colocar o tomate. Aí a gente já entra com o salzinho, né? Sal a gosto. E um pouquinho do aginomoto. Para bater esse saborzinho todo especial. E a gente vai acrescentar um pouquinho desse caldo que nós estamos preparando aqui. Do salmão, né? Com os talos do brócolis. Tá? Vamos regando aqui. O nosso molho. Tá? Enquanto eu cozinho o nosso tomate, eu vou cozinhar as batatas aqui dentro dessa água. Desse caldo preparado aqui com os talos. Tá? Para a batata ficar bem saborosa. Já tomar o gosto do salmão também. A gente põe um pouquinho de sal, né? E vamos deixar ela cozinhar também. Agora que o tomate já encorpou o nosso molho, a gente vai acrescentar mais um pouquinho dessa água. A batata você experimenta ela com uma faquinha assim, ó. A hora que a faquinha entrar, ela com facilidade, ela está boa. É necessário que esse molho fique um pouquinho salgado, tá? Um pouquinho passado do sal. Nós vamos pôr o salmão aqui dentro. E o salmão não tem sal nenhum. Tá? Vamos mergulhar o salmão aqui dentro. Os filhés de salmão. Bem limpinho. Isso. Agora é só tampar e deixar cozinhar cinco minutos somente. Tá? Cinco minutinhos só. Bem, pessoal. A batata já está no ponto. Vamos tirar. E o salmão está ali cozinhando ainda. São cinco minutinhos apenas para ele ficar bom. Bem, o salmão já está cozido. Foram cinco minutos e ele já está cozido, olha. Veja que ele está bem cozido. E agora para terminar esse prato, nós vamos jogar o brócoli por cima. Olha que coisa linda esse brócoli, olha. Verdinho. Aí a gente vai dar só uma apertadinha nesse brócoli aqui dentro. Tá? E vamos tampar por um minuto. Então a gente vai montando a batata. Segura a vasilha inclinada. E vamos pondo as batatinhas. Quantidade certa. E a gente vai montar esse prato. Olha, o brócoli tem que ficar bem al dente. A gente monta todos na travessa. E a gente vai jogar um pouquinho do molho por sobre essas batatas. Uma das leitoninhas pretas aqui nessa lateral. Para dar o destaque do prato, né? Que delícia, né? Só de ver, fazer, dá vontade de fazer também. E claro, saborear. Agora, quem não entendeu direitinho, pode acessar o YouTube também, não é? É o programa Cristina Calixto. E está lá o jeitinho de fazer do Vítor. As dicas. As leitoninhas pretas que nós já fizemos, não é, Cristina? Filé marroquino, namorado amor de limão. E agora esse salmão, moda o chefe, que a gente vai acrescentar uma pimenta do reino, verde, em conserva. Para quem gosta de uma pimentinha, né? Aí fica a gosto. Eu quero sempre lembrar que uma cozinha bonita, claro, na Casa Modular você vai encontrar a linha Italine em móveis, não é? Planejados em todos os ambientes da sua casa. Lembrando que para complementar essa cozinha, a Carremar tem todos os elétrons, desde refrigeradores, fogões, micro-ondas, enfim, tudo o que você precisa. E sempre o Oba-Oba, trazendo aqui as utilidades, né? As panelas e tudo o que você precisa para realmente cozinhar um prato gostoso, como o nosso chefe Vítor Araújo faz aqui e apresenta as quintas-feiras. Tá bom? Obrigada, Vítor. Tá bom. Obrigado a você, Cristina. E conte sempre comigo. E conte sempre comigo.